Olá, boa tarde, tudo bem? Pessoal, então a gente já falou um pouquinho, já teve a aula 1, aula 2, que falou sobre histórico, as tendências. A partir de agora a gente começa a falar sobre o processo de desenvolvimento de produtos. Então eu vou falar um pouquinho mais específico sobre brainstorming nessa aula. Quando eu falo de brainstorming, eu estou falando de uma tempestade de ideias. O que é tempestade de ideias? É tudo aquilo que a gente pensou, a gente pensou em fazer, eu anotar, anotar num papel, num caderno, num bloco de anotações, enfim. É uma atividade que vocês fizeram, que eu pedi para vocês pensarem em algumas ideias. Lembra? Colocar tudo no papel. É uma técnica onde a gente vai pensar em quantidade, não é qualidade. É sempre quantidade, sem criticar e sempre combinar, não precisando combinar. Então eu posso pensar desde um bolo de abacaxi como um sorvete para cachorro e assim por diante. Então é uma técnica de ideação, que está relacionada a ideias, que tem como objetivo gerar um volume grande de novas ideias. Óbvio, se eu trabalho numa empresa de panificação, eu não vou falar sobre bebidas. É só isso que a gente precisa definir. Então eu preciso me basear em princípios como quantidade, não criticar as ideias e também combinar ideias. Eu posso pegar uma ideia da primeira ideia que eu peguei e misturar com outro sabor de um outro produto. Por que a gente precisa fazer esse processo de brainstorming? Porque muitas vezes a gente se pergunta, nossa, ele lançou uma ideia. Como que eu não pensei nisso antes? Quem nunca passou por isso? Você, nossa, podia ter pensado nisso ou naquilo e assim por diante. Por que a gente não pensou nisso? Porque a gente não investiu em brainstorming, tá? A gente, brainstorming, eu posso traduzir tanto para tempestade de ideias como para chuva de ideias. Eu, Manoela, uso muito a palavra chuva de ideias, tá? Então esse é um conceito um tanto antigo, mas não é tão antigo, não é da época da carochinha, tá? Ele foi criado em 1939 por um americano chamado Alex Osborne, só que só foi publicado em 53. Por quê? Porque o Alex, ele via que os seus funcionários eram muito ruins em criar propagandas criativas para os seus clientes. Ele tinha uma empresa que produzia propagandas, só que seus funcionários não conseguiam produzir. E a partir daí, de ideias espontâneas, que muita gente faz, nossa, nada a ver, começou o quê? Ele, o que ele começou a fazer? Ele começou a coletar essas ideias que eram sugeridas de forma espontânea ou aleatória pelos participantes. Então, por exemplo, vamos pensar lá naquela propaganda da Coca-Cola, que hoje ainda usa, dos ursos. Por que que a gente usa o urso na propaganda da Coca-Cola? Então, são coisas que alguém pensou por algum motivo lá atrás e até hoje. Então, a gente pesa um ursinho branco com vermelho, a gente já remete a Natal, já remete a Coca-Cola e aí vamos tomar Coca. Então, isso tudo faz com que a gente comece a entender esse processo de pensar em ideias. O processo de brainstorming é um processo que ele funciona através dos hábitos, tá? Então, a partir do momento que esses hábitos, que esse brainstorming se torna um hábito, é muito mais fácil a gente antecipar as tendências de mercado e atacar os problemas, usando a colaboração e a criatividade, tá? Então, isso é muito interessante quando a gente fala sobre o processo de brainstorming. Então, ele funciona e ele trabalha de forma que eu criei um hábito, igual nesse momento. Vocês não tinham o hábito de entrar no computador, celular, para fazer atividade. Era normalmente só para coisas inúteis, como, por exemplo, entrar no WhatsApp, para bater papo aleatório, ficar fazendo joguinho, enfim, né? Mas hoje está se tornando um hábito e uma rotina de estudo para vocês, porque está tendo muita atividade, está tendo muita informação e, querendo ou não, vocês precisam disso para passar de ano, para entender a matéria, para absorver a matéria. Então, quais são os princípios fundamentais, né? Sobre o brainstorming, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa focar na quantidade, tá? Então, eu foco em quantidade. Escreva, 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 escreva. Evitar crítica, tá? Não critiquem as suas próprias ideias, não critiquem. Apreciem ideias fora do comum, isso é muito legal, ideias que ninguém nunca imaginou, que você nunca imaginou. Depois, vocês podem combinar e melhorar ideias, tá? Então, dá para fazer esse processo também. Além disso, um outro princípio, colocar as ideias em ação. Isso é muito importante, não é só pensar, é fazer com que essas ideias saiam do papel. E, além disso, depois que saiu do papel, eu evoluí os meus resultados. Então, eu tive um resultado A hoje, amanhã eu vou ter um B, depois eu vou ter um C e assim por diante, tá? Então, ela é uma... o brainstorming, ele é uma ferramenta, tá? É utilizada em reuniões de forma liberal, tá? De liberdade total para expor as nossas ideias, por mais absurdas que possam se parecer. Sem se preocupar com quem está do meu lado, com o meu chefe, com a pessoa que está abaixo de mim, tá? De forma que eu não seja influenciado por essas pessoas. Então, isso é muito importante, tá? Dentro do processo de brainstorming, então, eu preciso pensar nesses princípios fundamentais para eu fazer o quê? Para eu chegar nas fases que a gente vai falar agora. Quando eu falo das fases do brainstorming, eu tenho três fases, tá? Então, eu tenho a fase 1, que é onde eu vou gerar a ideia, tá? Que vocês podem ver aqui, né? Geração de ideias. Eu tenho a fase 2, que é a fase de esclarecimentos, onde eu vou pegar as minhas ideias e vou esclarecer as minhas dúvidas. E a fase 3, que é a fase que eu vou avaliar as minhas ideias, ver se estão boas, se é o momento e assim por diante. Deixa eu voltar. Então, fase 1, fase da geração. Eu tenho alguns espaços, né? Pra seguir aqui nessa fase 1. Então, dentro da fase 1, eu tenho quatro passos. Escolher um facilitador para o processo definirá o objetivo. Então, por exemplo, qual que é o meu objetivo? O porquê que eu tô fazendo esse processo? É... Ai, nós vamos pensar, vamos desenvolver um produto para pessoas celíacas, mas que sejam produtos de panificação. Isso é eu pensar ali no meu problema, tá? No meu objetivo. O facilitador vai ser uma pessoa que vai organizar esse processo. Depois disso, eu posso formar grupos de até... O segundo passo. Formar grupos de até 10 pessoas, tá? Então, eu vou lá, escolho 10 pessoas. É... Depois disso, vou ir para um lugar que eu tenho uma estimulação para geração de ideias. Então, eu posso ir num parque, posso ir num local que seja mais arejado, um local onde tem música, enfim. Posso fazer isso, tá? Posso propiciar isso para os meus funcionários e para quem vai participar daquela reunião. E aí, eu dou um prazo de 10 minutos, tá? Para que vocês pensem em ideias de formas não censuradas. Tudo que eu pensar, tudo que vier na minha cabeça e estiver relacionado com aquela ideia que eu pensei primeiro, é o que eu vou pensar e vou escrever. Tudo bem? Então, essa é a ideia de geração. Então, aqui é onde eu estou fazendo o quê? O processo de geração de ideias. Depois disso, eu vou para o passo 2. O que é o passo 2? É o passo dos esclarecimentos. Dentro dos passos do esclarecimento, dentro da fase esclarecimento, eu tenho dois passos, que é... As ideias devem ser consideradas e revisadas. Então, terminei lá. Fizemos tudo que eu pensei, tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar todas as ideias que eu pensei para o restante do meu grupo, tá? Vou disseminar entre essas ideias. E aí, o facilitador que a gente escolheu lá no passo 1, que é uma pessoa, ele vai registrar em local visível. Então, pode ser num quadro, pode ser num cartaz, numa folha, enfim. Escrevendo essas ideias e esclarecendo sempre o propósito. Para quê? Para a gente não perder o porquê que a gente colocou aquelas ideias. Então, esses são os dois passos da fase de esclarecimentos. Depois, eu tenho a fase 3. O que é a fase 3? A fase 3 é a fase de avaliação, onde eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar cada uma das minhas ideias, tá? Dentro dessa fase, eu tenho três passos, tá? Onde todas as ideias que forem duplicadas, eu elimino, eu elimino todas. Ah, então eu pensei em bolo de chocolate feito com farinha de milho. Ah, e a Joana também pensou nessa mesma opção. Eu vou excluir essa ideia, tudo bem? Eu não defini o propósito, o objetivo. A gente não definiu lá no primeiro passo. Então, todas as ideias que não tiverem de acordo com o objetivo inicial, eu elimino também do meu processo, tudo bem? E aí, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar em consenso com os participantes, né? E vou selecionar as ideias que sejam mais viáveis, tudo bem? Então, eu seleciono as ideias mais viáveis para a gente fazer o quê? Fazer os outros passos que a gente vai explicar daqui um pouquinho, tá? Daqui umas duas aulas, tá? Então, essas são as fases do brainstorming. Então, eu preciso entender quais são essas fases e como ela funciona, cada uma dessas fases. Depois disso, eu posso pegar, sabe essas ideias do item 7, do item 8? E aquelas que a gente não achou que é relevante, do item 9? Eu posso ir fazer o quê? Estocar ela num banco de ideias. Por quê? Porque, às vezes, hoje, a ideia que eu pensei no bolo de chocolate de aveia não foi interessante. Mas, talvez, daqui um tempo, eu falo, meu, eu preciso voltar lá naquela ideia. A gente precisa fazer um bolo de aveia porque ninguém fez, tal... Enfim. E aí, eu estocar essas ideias de uma forma que todos tenham acesso, de preferência online, que não seja num caderninho, para que todos tenham acesso, para que, vamos supor, ah, eu não trabalho mais nessa empresa, Mas a pessoa que me substituiu consegue entrar nesse banco de dados, de ideias, no caso, e consiga utilizar essas ideias que eu pensei. Quando eu falo do brainstorming, eu não preciso utilizar essas ideias simplesmente para pensar em novos produtos. Eu posso utilizar ideias para melhorar produtos ou induzir as soluções inovadoras. Então, eu tenho um problema e vou fazer com que vocês pensem numa solução para esse problema. Então, por exemplo, olha gente, a gente tem dentro do nosso colégio polivalente, isso é só uma opção, tá? A gente tem dentro do colégio polivalente alunos que não podem comer feijão. Então, o que a gente pode fazer com esse feijão e o que a gente... Para as pessoas que podem consumir feijão e o que a gente pode fazer para as pessoas que não podem consumir feijão. E aí, vocês vão me sugerir um milhão de ideias, ou não, né? Ou duas, três, enfim, independente da quantidade. E vão me trazer soluções para resolver esse problema. Então, já que tem gente que não pode comer feijão, todo mundo pode comer soja. Vamos trocar o feijão por soja e vamos fazer soja. E assim por diante, tá? Então, isso seria brainstorming. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado aí da aula. Quem estiver vendo pelo YouTube, dá um like aqui embaixo para a gente. E é isso aí, gente. Um beijo e até mais.